e como falar o nome dessa cerveja aqui para você pedir uma cerveja agora você tem que falar várias línguas vários idiomas essa dificuldade de quem toma uma cerveja não existe cerveja com nome fácil então geralmente a cerveja vai ter um nome complicado e essa cerveja surgia lá em chicago capital do estado de Illinois nos Estados Unidos cerveja que surgia a cerveja artesanal hoje já com uma produção industrial foi ganhando o mercado americano e hoje está aí até pelo mundo foi adquirida pela Anhauser & Busch mais uma empresa do grupo Ambev Ambev tem os direitos de vender essa cerveja aqui no Brasil como surgiu o nome dessa cerveja temos essa ilha artificial no meio do rio lá em chicago então essa ilha artificial que deu o nome a essa cerveja e esse nome literalmente é gus island você não reproduz esse s aqui da palavra island tá então você vai linkar essas duas palavras gus island vai falar de uma vez só gus island e traduzindo ao pé da letra quer dizer a ilha dos gansos tá então gus island é a ilha dos gansos é o significado do nome dessa cerveja viu só pessoal não tem segredo eu quero uma gus island você gostou desse vídeo quer saber mais sobre cerveja se inscreve aqui no canal cervejex muito obrigado por ficar até o final desse vídeo até o nosso próximo vídeo valeu falou